Se você quer saber em que lugares morar na USP, qual o preço das moradias, ou se vale a pena morar realmente sozinho na USP ou dividir a casa com alguém, fica aí com a gente que a gente vai falar tudo sobre isso, depois da vinheta. Bem-vindos ao Dois Físicos e um Vetor. Eu sou um físico. E eu sou outro. E esse é o Vetor. Esse vídeo realmente vai ter muita informação pra você que já passou na USP e quer saber onde morar, ou até que tá estudando pra USP e quer saber quais vão ser os melhores lugares pra você ter sua moradia. Então já deixa o like, por favor, porque esse vídeo acho que vai contribuir com muitas pessoas, e é uma forma também de você gratificar o nosso trabalho. E também comenta aí pra gente o motivo de você querer estudar na USP ou em outro vestibular, em outra faculdade importante na sua região. Desse jeito você tá contribuindo com o nosso trabalho gratuito pra todas as pessoas. Então vamos lá. Chegou o momento e você passou na faculdade dos seus sonhos, ou só na faculdade que você queria passar, nesse caso a USP. E aí, quando é o momento de você começar a procurar moradia? Então, geralmente a prova vem em janeiro, e lá pro final de janeiro você já sabe se você foi aprovado ou não, na maioria dos casos, pelo menos na maioria dos anos. E as aulas mais ou menos começam em março e acabam variando. Porém, assim que você tiver certeza que você passou, já é o momento de você tentar entrar em grupos de pessoas que estudam na USP, ou tentar se comunicar com alguém, pra ficar sabendo mais sobre como é que funciona o preço das moradias, em que local você pode morar. Então, essa é uma dica importante. Não deixe as coisas pra última hora, já comece a procurar depois da prova, depois da segunda fase, os lugares, né, que você pode encontrar uma comunicação com pessoas que já passaram, ou com pessoas que já estão lá há tempos, pra você conseguir entender como funciona melhor o sistema das moradias. Grande parte das pessoas querem morar no CRUSP, que é o local onde você não paga a moradia, né, e você tem direito a morar lá de uma maneira compartilhada. Depois a gente vai explicar melhor isso. No caso, você vai dividir banheiro e outras coisas com algumas pessoas, porém você não paga absolutamente nada. Pra você morar nesse lugar, existem algumas regras, né, no caso você tem que morar longe, no caso, na maioria das vezes, morar em outro estado. Tem um sistema meio que de pontuação. Quanto maior a pontuação, mais fácil de você poder conseguir uma vaga no CRUSP. E além disso, o poder financeiro, o poder aquisitivo. Você vai ter que demonstrar sua renda pra você conseguir uma vaga no CRUSP. Acaba não sendo fácil, porque são pessoas do Brasil inteiro. Então, mesmo você buscando uma vaga no CRUSP, é bom você já ter uma segunda opção, que é tentar ver outro lugar pra morar. Então, não deixa as coisas pra última hora. Esse sistema do CRUSP acaba sendo um pouco mais complexo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram, Henrique Reis 6, segue lá. Ou alguma dúvida sobre moradia que ficar nesse vídeo, que a gente vai tentar tirar sua dúvida da melhor forma possível. Então, segue lá e pode chamar no direct. Existem mais ou menos três tipos de moradia lá na USP. Que seria o quê? Seria o CRUSP, que antes você ia morar dentro, como se fosse da faculdade, né? Dentro da cidade universitária. Existem o quê? As kitnets. E as repúblicas, que são os lugares que você vai morar em volta da cidade universitária. Que são os arredores da USP, nas suas redondezas. No meu caso, eu comecei morando numa república, mais ou menos durante dois a três meses. E depois eu mudei pra uma kitnet. Vamos explicar pra quem não sabe o que é uma república. No caso, república, resumindo, é um lugar que você vai morar. Que existe, na verdade, um grupo de pessoas que vai morar lá também. Você vai ter provavelmente o seu quarto, pequenininho, separado dos outros. Ou não, pode ser compartilhado também. Mas no meu caso era separado. Só que as outras coisas, com certeza, você vai compartilhar. Por exemplo, cozinha, banheiro, sala de estar e coisas assim. Ou seja, tem uma área comum a todos os moradores. A faixa de preço das repúblicas vão variar mais ou menos de 500 reais a 800 reais, dependendo da qualidade do lugar que você pegar. Tem os seus prós e tem os seus contras, né? Os prós é que você vai fazer, provavelmente, um network interessante, vai conhecer pessoas novas. E os contras é que, na verdade, às vezes, não vai ser tão agradável. Porque tem a grande probabilidade das pessoas não contribuírem e limparem os lugares comuns, como cozinha, banheiro. Não vão ser próprios, né? Não vão ser só seus. Então, o que costuma ser comum assim, as pessoas acabam não cuidando muito. Então tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Mais um que eu esqueci de falar, né? Fora a kitnet, é que tem apartamentos também, casas que você pode, entre aspas, alugar. O que seria a kitnet? A kitnet, ela, entre aspas, é um pouco parecida com a república. Só que a diferença é que você vai ter meio que o seu local mais privado. Vai ter um banheiro só seu e vai ter uma cozinha só sua. Como se fosse uma casinha, só que bem pequenininha, que você vai ter tudo lá dentro e você pode morar lá. E o preço varia, geralmente, de, vai, 750 reais a 1.200 reais. Aí depende também da qualidade. Quanto mais caro, maior, mais limpinho, mais bonito, sei lá, o lugar que você for pegar. E pra cima disso também, né? Pra quem tem um poder aquisitivo maior, ou quiser ficar num lugar, sei lá, quer, gosta de um lugar maior, mais espaçoso, a pessoa pode alugar algum apartamento também, alguma casa própria pra ela mesma, pra ela morar. Não é um problema também, é possível fazer isso. Ou até alugar um apartamento e dividir com amigos. Foi uma coisa que já me chamaram até, depois que eu conheci bastante gente lá na UAS. Me chamaram pra alugar apartamento, pra dividir. E é uma ideia interessante também, porque você acaba ficando num lugar maior, e ainda com pessoas que você gosta e tem amizade. Agora uma pergunta interessante que bastante gente faz é, poxa, mas vale a pena realmente morar sozinho, morar lá perto da USP? Porque tem gente que não mora tão longe. Tem gente que passa na USP e mora, sei lá, uma hora de distância. Então dá pra pegar metrô e ir de volta, vai ser duas horas do seu dia. Porém, dá pra fazer isso, né? Dá pra ir pra voltar. Mas aí, o que você acha? Vale a pena morar na USP? Se você tiver condições financeiras? Ou vale a pena, sei lá, continuar morando com seus pais? Ou morar sozinho mesmo, só que ir mais longe? Na verdade, não tem muito sentido, né? A maioria das pessoas, antes de passar, tá morando pelo menos com algum familiar, ou com outras pessoas. Então, respondendo essa pergunta, sinceramente, eu acho que sim. Por quê? Quando você começa a morar sozinho, você começa a adquirir outras responsabilidades, né? Podia ser que você, até morando com seus pais, você já tinha grandes responsabilidades. Porém, é diferente. Você vai ter que lidar com situações na vida, meio que sozinho. Você vai ainda ter pessoas pra te ajudar, só que você vai adquirir responsabilidade e maturidade em diversos outros aspectos, que é uma coisa que vai ser primordial depois pra sua carreira no futuro. Então, na maioria dos casos, quando você acaba morando sozinho, você acaba se desenvolvendo como pessoa, ou se desenvolvendo até financeiramente, porque você precisa cuidar melhor, né? Das suas coisas. Você acaba adquirindo mais responsabilidade. Então, eu acho bem importante. E além de que você tem, no caso, a sua privacidade, a sua liberdade, e acaba sendo outro tipo de vida. Acaba mudando bastante, e você acaba acostumando. Agora, sobre a localização dessas casas, né? Quando a gente fala aos redores da USP, o que quer dizer isso? A USP é conhecida também como cidade universitária. Então, dentro da USP, existem diversos institutos. Instituto de Físico, Instituto de Matemática, de Oceanografia, e muitos outros. Então, é gigantesco. E os institutos ficam um pouco longe uns dos outros. Então, no caso, existem ônibus lá dentro, que é o BUSP, que são ônibus que vão passando por toda a cidade universitária. Tem uns que passam por fora também, e acabam entrando. Ou seja, são diversos ônibus. É realmente uma cidade. Então, a moradia, as kitnés, os prédios, eles ficam fora dela. Você fala, poxa, mas aí não fica muito longe, já que a cidade universitária é tão grande? Não. Não fica tão longe. Porque, geralmente, esses lugares são perto dos portões da USP. A USP tem portões, tem o P1, P2, P3. São portões, que você entrando por eles, perto deles já vão ter pontos de ônibus, pra vocês pegarem ônibus, que vai levar direto, que vai passar diretamente no instituto de vocês. Você não paga ônibus, nem nada, porque você tem o cartão USP, todo mundo tem, né? Que estuda lá. O cartão que você... O cartão do BUSP, que você pega o ônibus, e não paga absolutamente nada. Então, sobre a localização das casas, é isso. Nesse quesito de preços, né? Sobre o CRUSP, kitnet, república, tem muitas pessoas que não têm condições financeiras, que também vão acabar comendo no bandejão, que a gente falou já disso, sobre outro vídeo. Mesmo quem tem, acaba comendo no bandejão, porque acaba sendo mais barato. Porém, se você, às vezes, não quer morar no CRUSP, mas você precisa, porque não tem condições financeiras, você não quer compartilhar nada com ninguém, você quer ser o seu local próprio, porque sim, é mais gostoso você poder morar sozinho, com a sua liberdade. A gente abriu pra isso, o canal chamado Reis de Negócios. Se inscrevam no canal, vai estar ali no primeiro link, na descrição. É importante, porque a gente vai falar sobre isso, pra que vocês possam crescer também, prosperar financeiramente, não só financeiramente, como pessoa. Pra vocês poderem ter a liberdade, e morarem onde vocês quiserem, ali ao redor da USP, ou até poderem ter liberdade financeira no seu futuro. Então, não deixem de se inscrever no canal, que realmente vocês vão gostar muito. Outra coisa legal, é que existem diversos estrangeiros na USP, né? A USP tem parceria, com diversas universidades. Então, você encontra pessoas de outros países, pessoas dos Estados Unidos, pessoas, sei lá no México, caiu alguma coisa aqui, acho que todo mundo conseguiu ouvir isso. Então, é isso, é importante, porque é legal essa interação, que você vai ter com pessoas de outros países, no caso, principalmente quando você mora em República, a primeira que eu fiquei, tinha um, acho que pessoas, se não me engano, eram das pessoas da Angola, e de outros países também. Então, é interessante, você pega amizade com pessoas, com outras culturas. Uma coisa importante pra caramba, é você ter o inglês, acho que a gente já fez um vídeo sobre isso, porque, a maioria das pessoas, acaba, sei lá, pessoas estrangeiras, acabam tendo inglês, então, fica importante a comunicação, e não só pra isso, né? Quando você for fazer a sua área de pesquisa, ou até lá, quando você for, sei lá, existem professores estrangeiros também, na USP, italianos, franceses, sei lá, peruanos, e, a língua inglesa, acaba sendo, meio que, a principal língua, quando você vai se comunicar com alguém de fora, né? A língua mais importante. Então, por esse motivo, a gente vai deixar um link aqui na descrição, passando a FUVEST, ou agora mesmo, é importante, você passando na USP, ou não passando, já aprimorar o seu inglês, melhorar a sua comunicação, porque, isso com certeza, vai expandir as fronteiras do seu conhecimento, e não só do seu conhecimento, do seu futuro também, incríveis pra você. Então, não deixe de fazer. Clica no link, se inscreve, faz o curso, porque isso com certeza, vai mudar a perspectiva. Você pode pensar que não, mas, um pouquinho que você faz agora, uma aulinha que você assiste de inglês, esse curso, todos os dias, isso faz com que no futuro, você consiga ter possibilidades, que poucas pessoas teriam. Se vocês gostaram do vídeo, curte, por favor, comenta, pode perguntar alguma coisa, se você quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, e, até a próxima pessoal, abração, tchau, tchau. E aí 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 E aí